E a Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Ipatinga, no Vale do Aço, deflagrou a Operação Embaixador. Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e 17 alvos espalhados em 5 cidades de Minas Gerais. Quais cidades são essas? A gente fica sabendo agora, conversando ao vivo novamente com você, Miguel. É isso mesmo, Saulo. A cidade são Timóteo, no Vale do Aço, Belo Horizonte, Santa Luzia, Sabará e Contagem, sendo essas últimas três na região metropolitana da capital. Mas antes, a polícia já havia realizado a mesma operação na cidade de Ipatinga e Ponto Belo, no estado do Espírito Santo. No Espírito Santo, ou melhor, sendo que alguns aparelhos celulares foram recuperados pela polícia. As investigações começaram em novembro do ano passado, após a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Ipatinga, tomar conhecimento de que algumas pessoas tiveram celulares roubados durante o show do cantor Gustavo Lima, no Ipatingão. Ainda de acordo com a polícia, a polícia descobriu onde estavam alguns dos aparelhos, identificou alguns receptadores e a organização criminosa especializada nesta prática de crime. No entanto, conforme a polícia, mais de 70 aparelhos celulares foram encontrados em uma casa, apenas na casa de um dos suspeitos. No entanto, na operação, quatro pessoas foram presas, sendo três por receptação e uma por força de mandado judicial. E a polícia de Ipatinga pede que a pessoa que teve o aparelho celular roubado e não registrou o boletim de ocorrência, que compareça até a unidade para verificar se algum dos aparelhos recuperados pertence à pessoa que teve o aparelho furtado. Saulo.